Estão dizendo que essa natureza pecaminosa vai continuar até a volta de Jesus? A natureza vai, mas estão ensinando que o caráter também vai continuar até a volta de Jesus, que é impossível vencer o caráter ruim. Então Jesus vai fazer a mudança, não abrir e piscar de olhos do caráter. Isso não é real, precisa ser antes. André, então assim, só que uns falam uma coisa, outros falam outra. Só para eu dar um exemplo, ou dizer que essas palavras, se a sua palavra pode dizer, o porquê que eles defendem o pré-piscar? Olha, a gente não pode julgar as intenções, né? Isso surgiu de uns anos para cá. Tanto a irmã White como os pioneiros sempre ensinaram o pós-lapsarianismo, a natureza de Cristo pós-queda. Inclusive nós já vimos um... O livro dos bíblicos, né? Sim, vou mostrar. O livro dos bíblicos sempre falou que Jesus veio na carne de pecado. Agora, por exemplo, nós vimos uma vez, uma ocasião, um voto batismal que foi mostrado para a gente na época da irmã White, de 1898. E nesse voto batismal fazia parte do voto falar que cria na natureza de Cristo pós-queda. Para ser batizado, tinha que crer na natureza pós-lapsarianismo. Então, você vê como a coisa realmente foi mudada de uma forma sutil. A gente não pode julgar o que vai na mente, né? Mas uma coisa é certa. Se ele venceu como Deus ou com uma natureza que é diferente da minha, eu vou tentar mudar, vou tentar mudar, não vou conseguir. Realmente, se eu tentar por mim mesma, eu não vou. Vou tentar mudar. Então, eu me acomodo no pecado. E Jesus, como é bom, como ele é misericordioso, como ele dá a sua graça, ele vai me levar para o céu com os meus pecados. Então, o que que dizem? Que a gente vai pecar até a volta de Jesus. Isso é falácia de Satanás. Então, falar que nós vamos pecar até a volta de Jesus, isso é diabólico. Então, isso está escrito. Se um teólogo está em harmonia com a Bíblia e com o Espírito de profecia, ok. Se não tiver em harmonia, eu fico com a palavra de Deus. Pode ser o PHD.